Olá e bem-vindo a mais um Herói de Papel. Neste episódio eu vou te mostrar como aproveitar cada gota daquele seu frasco de tinta que está quase acabando e por tabela como recarregar cartuchos de tinta. Então vamos lá. O que você precisa para esta tarefa? Você precisa de uma seringa. Eu comprei a seringa com a agulha mais grossa que eu encontrei na farmácia. A seringa é baratinha, custava uns reais. A agulha eu comprei a mais grossa que eu encontrei. Agulhas são muito pontiagudas, muito afiadas. Eu me machuquei várias vezes com essa agulha até... uma vez eu me espetei na perna. Eu não sei como é que eu fiz isso. Então eu peguei uma... como é que chama? Uma pedra de amolar e passei a agulha algumas vezes na pedra até ela perder completamente o fio e agora ela é uma agulha rombuda. Então não me machuco mais e não corro o risco de machucar a esquerda. Eu tinha... era muito mais seguro quando eu tinha aquela tampinha de plástico que geralmente vem com agulha, mas um dos meus cachorros comeu. Então agora até... a mala é que vem para bem, né? Porque agora eu estou guardando a agulha assim. Eu coloco aqui e... deixa eu ver se estou com o que eu faço com seringa é... essas seringas são feitas para serem descartáveis. Então essa gradação aqui que é muito útil quando a gente mexe com tinta para canete tinteiro, ela vai gastando à medida que você vai mexendo, né? Passando a mão ou limpando. Então eu coloquei um pedaço de fita de PVC transparente aqui para preservar a tinta, preservar as gradações. Outra coisa legal de fazer também. Então vamos lá. Digamos que você tenha uma amostra de tinta. Eu tenho aqui algumas amostras que eu comprei da gulhaepens.com. Eu comprei uma Nudler's Borealis Black e Dark Matter, porque eu não consegui me decidir que tinta preta que eu queria, eu comprei. E eu ganhei esta aqui da Claudia Barcelos, da penpaperinc.com.br. Eu comprei outras coisas dela e ela acabou me mandando uma amostra de Diamine Blue Black para eu experimentar. Então você tem essas amostras, legal. Geralmente vem 2ml. Quanto que vem aqui? Acho que são 2ml mesmo. Cadê a marcação? É 2ml. Vem quase que certinho 2ml. Esse frasco é um pouco menor. Aqui tem 1.8ml. Cara, 2ml dá para você encher uma caneta umas 4 vezes. Então é muita tinta. Da primeira vez que você encher uma caneta, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar um pouco do adesivo aqui para poder mostrar direito. Vou dar um pouco de zoom. Da primeira vez que você encher, você vai colocar a sua caneta aqui dentro e, ah é, isso é importante. Antes de mais nada. Normalmente, canetas tinteiro são recarregadas, tem uma entrada de ar, né? A entrada de ar da caneta é aqui, ó. É perto da base, perto de onde você segura. Tem um canalzinho aqui. Eu não sei se dá para ver direito. Mas tem um, tem um, deixa eu chegar mais perto ainda. Tem um canalzinho aqui que leva até o conversor ou a carga ou o reservatório. É... Muita gente acha que a caneta recarrega pela ponta. Não. Com raras exceções, ou por esse buraco aqui. Tem até uma bolinha aqui. Essa bolinha aqui não é um buraco. Tem um lugar que tem um número no alimentador. O alimentador. É nesse... Tem uma caneta que dá para ver isso melhor. Ah! Aqui, ó. Na Platinum Prep, que ela é... Ela é... É... Dá para tirar o pedaço do alimentador. Tá vendo? É um canalzinho que vai até lá dentro na caneta. Que vai... Que aqui você encaixa... Acho que dá para ver, né? Você encaixa... Tá fora de foco. Foco devia ser automático. Cadê? Foco automático. Não consegue... Como é que as pessoas fazem umas coisas de maquiagem assim? Aí. Ah! Agora sim. Então aqui, ó. Dá para ver. Tá vendo? Ó. Que sai aqui. Vai até lá. Então, a caneta recarrega aqui na base. É onde a entrada de ar. Que para fazer a troca de ar e tinta. Entra ar e sai tinta para a caneta conseguir escrever. Pois bem. Então, vamos voltar ao zoom original. Ok. Então, você quer mergulhar a sua caneta. É... O bom que esse... Esse tipo de... De frasco aqui tem um... Um triângulo embaixo. Você vai colocar a caneta até embaixo. Quando eu mergulhar essa caneta aqui, vai subir o volume de tinta. Então... Vai ser... Aqui parece que não vai caber, né? Mas na hora que você colocar, vai... É... O volume de tinta vai subir. Porque você está colocando uma caneta aqui dentro. Então, vai dar para você recarregar pelo menos uma vez. Essa... Tem uma ponta gigante essa caneta. É, quer dizer... Um pouco maior que o normal. Se fosse uma... Se fosse a... A Platinum Prep, daria para encher umas duas, talvez até três vezes. Porque, ó. Ela vai até lá no fundo. Mas quando está chegando no final, por exemplo, essa minha amostra aqui de Black Swan e Australian Roses. Eu já enchi três vezes uma caneta. Aqui tem... Pouco menos de um ml. Não. Então enchi duas vezes a caneta. Tem pouco menos de um ml aqui. É... Dá para ver? É... Então é meio difícil. Dá para ver que eu já desperdicei um pouco de tinta aqui, né? É um pouco difícil. Você vai tentar colocar a caneta. Mesmo uma caneta baixinha como essa, de uma pena pequenininha como essa aqui, não vai chegar na... Na parte que entrar, né? No... No respiradouro da caneta. Então, nessas horas, você precisa de... Uma agulha e uma seringa. É uma agulha bem larga para não te dar trabalho. O que você vai fazer... Ah, está molhada essa... Essa agulha. Acho que eu... Não deixei ela secar porque eu tenho suficiente. Não, tudo bem. Então, eu não vou usar nenhuma das minhas cargas aqui. Eu vou usar um pouco de água que eu tenho aqui suja com suja. Um pouco de água com um pouquinho de... Black Swan and Australian Roses, que eu acho que fica uma... Uma cor legal. Você vai... Imagina que seja isso aqui. Você vai colocar a sua agulha aqui e você vai encher com a sua seringa. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou encher com a minha seringa. Encher bastante aqui. Beleza? E aí, você vai pegar a sua caneta... Você vai pegar a sua caneta... Você vai pegar o seu... Conversor... É... Tchum, 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 tchum... O que que eu não dou zoom, né? Será que agora eu posso fazer isso à distância? Bem melhor. Você vai pegar a sua caneta... Colocar a agulha aqui... Coloca no fundo para não fazer meleca... E enche. Até o tanto que você quiser. Tá pronto. Você coloca na sua... Coloca na sua caneta... E aí... Normalmente quando você enche direto do vidro ou direto da amostra... Toda essa parte aqui está saturada de tinta, né? Opa! Alguém derrubou alguma coisa lá fora. Toda essa parte aqui está saturada de tinta. Então você já pode sair escrevendo imediatamente. Fazer isso aqui... Toda essa parte aqui está limpa, está seca. Então tem realmente três coisas que você pode fazer. Vou deixar no zoom aqui porque depois eu vou mostrar outra coisa. Você pode simplesmente fechar a caneta... E colocar a caneta apoiada com a pena para baixo em algum lugar. Eu tenho um copo aqui... Onde eu deixo as canetas que estão carregadas. As minhas canetas com tinta. Eu ponho aqui... Acho que uns cinco minutos é o suficiente para a tinta descer devagar e irrigar o alimentador e ter tinta na pena. Outra coisa que você pode fazer se você estiver com pressa... No caso do conversor... O conversor é mais fácil. No caso do conversor... É simplesmente... Deixa eu pegar um pano aqui para... Para não sujar a minha mesa. É simplesmente... É simplesmente virar um pouquinho. Você vai virar devagar... Até... Sair uma gotinha de tinta do outro lado aqui. Vamos ver se eu consigo fazer com essa água aqui. Ah! Chegou até a pingar. Se você fizer bem devagarinho, você vai ver a gotinha... Ela enchendo aqui a pena... Está pronto. Você pode começar a escrever. Mas se pingar também, sempre tem um papel ou um pano para capturar essa gota. Mas... Digamos que você não tem ou não quer usar um conversor. Não tem problema. Você pode encher o seu cartucho. Às vezes a sua caneta nem aceita conversor. Por exemplo... Ela não está aqui. Entendeu? Aqui está. Digamos que você tem uma MAPED Reload. Que ela só aceita cartucho. Ela não aceita... Ela não aceita conversor. Ou você tem uma Platinum Prep. Que apesar da Platinum vender... Agora a Platinum está fazendo uns conversores mais baratinhos. Mas até pouco tempo atrás... A Platinum só tinha um conversor caro... Que era mais caro que a caneta. Então não compensa. Compensa você gastar o cartucho. Eu tenho... Eu tenho o cartucho de várias marcas aqui. Eu tenho o cartucho Schaefer. Um cartucho da Lami. Um cartucho da Platinum. Justamente para... Para essas horas. Eu quero usar mais essa caneta aqui. Mas eu não quero colocar um conversor aqui que é mais caro que ela. Nessas horas... Eu acho que meu foco está completamente fora. Mas enfim... Estou de volta. Ainda estou aprendendo esse novo formato. Nova câmera. Novo microfone. Acho que o microfone está... É... Ok. Acho que meu microfone está normal de novo. Você... Ou por qualquer motivo que seja... Você quer usar o seu... Ops... O seu cartucho. É a mesma coisa. Você vai pegar a sua seringa cheia de tinta. Você vai lá no fundo e... Enche. Aí... Você vai colocar na sua caneta... Vamos usar essa caneta aqui de novo. Você vai colocar na sua caneta... Mesma coisa. Você pode deixar descansando a caneta por uns 5 minutos. Ou você pode apertar o cartucho. Você aperta o cartucho... Até ele sair... Ah, agora eu consegui. Está dando para ver? Uma gotinha de tinta aqui. Beleza. Só toma cuidado de uma coisa. Cartuchos não são feitos para durar. Eles são descartáveis. Esse cartucho aqui... O meu cartucho já está até começando a rachar aqui. Porque eu já reaproveitei esse cartucho vazio algumas vezes. Sempre limpe muito bem o seu cartucho. Quando você for fazer isso. Acho que eu já posso tirar o zoom. Não tem mais uma coisa que eu preciso mostrar. Mas acho que não preciso tanto do zoom assim. Vamos voltar. Focar um pouco mais no resto. Ao invés de focar só na minha cara. Opa. Foi demais. Mesma técnica que você usa para limpar um cartucho. Ou para limpar um conversor. Você acabou de usar. Você quer lavar ele para colocar outra cor. Ou você quer lavar o cartucho para usar outra cor. Enche uma seringa de água. E enfia aqui. E espirra. Enche ela bem de água. Espirra aqui. E depois enche mais de água. Espirra aqui de novo. Até o cartucho ou o conversor sair completamente limpo. Isso não. Algumas vezes. Enche a seringa duas ou três vezes. Já sai completamente limpo. Aí você não precisa nem esperar secar. A quantidade de água. Dá uma chacoalhada. A quantidade de água que sobrou dentro do cartucho. Ou que sobrou dentro do conversor. Não é o suficiente para diluir a tinta que você vai colocar não. Só dá uma boa chacoalhada para ter certeza que saiu tudo. Ou você pode deixar o cartucho ou o conversor de um dia para o outro. Em algum lugar fresco e arejado. Que acaba de evaporar. Muito bem. Isso funciona a mesma coisa para você usar o restinho. Nossa. Tem tão pouco. Ainda bem que eu já comprei um outro. Desse Schaefer preto aqui. Você quer aproveitar todo o restinho. Especialmente esse tipo de frasco aqui da Schaefer. Que ele é côncavo aqui de baixo. Então ele faz uma bordinha. Então fica um pouco de tinta aqui. Você puxa com a seringa também. E recarrega. Você vai ter problema com algumas canetas que são de pistão. Como essa Twisby Eco. A Twisby faz várias canetas de pistão ou de vácuo. Ou a vácuo. Que elas se encaixam num reservatório que a Twisby faz. Ou elas encaixam. Ou tem um adaptador. Que aí você coloca a tinta. Você vira isso para baixo. O reservatório está preso aqui. E você simplesmente puxa. A Eco é uma das poucas canetas. Eu acho que é a única caneta que não cabe nesse reservatório. E a primeira coisa que eu fiz. Que eu fui muito inteligente. A primeira coisa que eu pensei foi. Ah, não tem problema. A Twisby não desencaixa aqui. Não desatarracha a sessão. Então eu pensei. Ah, eu vou sem problema, né? Eu tiro o pistão. E simplesmente viro a amostra aqui dentro. Muito bem. Olha só. Você tem tinta aqui dentro? Ou você tem tinta dentro de um conversor ou de um cartucho? A única maneira dessa tinta ficar aqui e só sair quando entrar ar na hora que você escreve. É porque isso aqui não é que é um sistema fechado. Não sei se é exatamente essa expressão. Mas está fechado. Então a coluna de ar que está aqui é só o ar que está aqui dentro. Não é toda a atmosfera terrestre fazendo pressão aqui. É a mesma coisa que faz com que você consiga pegar um canudo de bar. E colocar dentro de um refrigerante e puxar assim e fica o líquido dentro do canudo. E o líquido escorre quando você tira o dedão da outra ponta. É a mesma coisa. Então eu muito inteligentemente virei uma amostra e desperdiçei uma amostra inteira aqui. Eu fiz isso aqui, olha só que bonito. Adivinha o que vai acontecer? Exatamente. Eu tenho que cobrir aqui. Então não dá para encher uma caneta de pistão desse jeito. O que você pode fazer? O que você deve fazer nessas horas? Deixa eu só... Cadê? Aqui. Deixa eu fechar ela de volta aqui. O que você vai fazer nessa hora? Eu não sei se funcionaria com outras canetas. No caso da Twizby Eco é legal porque ela sai o alimentador e a pena. Então você pega a sua... Vou pegar mais um pouco de tinta de mentira aqui. Você vai pegar a sua seringa com tinta e você vai inserir aqui no canalículo. Onde entra o alimentador. E aí você consegue encher a caneta. Aí só precisa colocar... Deixa eu ver se tem um jeito específico de colocar. Não, não tem. Aí só precisa colocar a sua pena e... Aqui de volta. Resolvido. Tadá! E é isso. É uma maneira de você aproveitar cada gota do seu frasco de tinta que está acabando ou de uma amostra que você recebeu. Ou que você comprou. Ou que alguma pessoa te deu. E também como é uma maneira muito prática de você recarregar e aproveitar mais vezes os seus cartuchos vazios que você tiver limpo e sobrando por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Apoie o Herói de Papel no Patreon. Acho que vai aparecer aqui assim. Esse é o nosso endereço. Se você for um apoiador do Patreon, você pode assistir o vídeo. Você consegue assistir nossos vídeos. Nossos vídeos? É meu. Só eu estou fazendo esses vídeos. Enfim. Você consegue assistir os vídeos do Herói de Papel com uma semana de antecedência e as suas perguntas e respostas vão fazer parte do vídeo. Um vídeo especial no final de cada mês. Bom, com perguntas e respostas. Entre outras coisas também. Ainda estou acertando quais vão ser as vantagens de patronos que apoiarem o Herói de Papel financeiramente. Para que este programa, este show continue para sempre. e não dure apenas de outubro ou novembro, agosto ou novembro, como durou em 2015. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Vejo você no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho